Acari foi palco de uma tarde repleta de cultura, histórias e tradições, onde o pátio do museu se transformou em um verdadeiro templo da literatura. Em meio às celebrações de Nossa Senhora da Guia, a cidade acolheu escritores acarienses, seridoenses, natalenses e paraibanos, que com orgulho lançaram as suas obras durante a Tarde Literária, um evento que já se consolidou no calendário cultural da região. Foi uma tarde muito gratificante, um momento em que os escritores apresentaram suas obras para a população. Esse evento acontece todos os anos, já faz parte do calendário cultural da festa de agosto, onde o museu abre suas portas para receber os escritores que têm o interesse de apresentar suas obras. E aqui a gente já agradece porque a cada ano novos escritores têm esse interesse e engrandece cada vez mais esse momento. incentiva outras pessoas a também quererem produzir, incentiva os nossos alunos que estão nas escolas também, onde os professores trabalham projetos literários e que eles já começam a escrever. Isso incentiva para que um dia eles possam também estar aqui apresentando as suas produções, apresentando suas obras. O evento, que acontece anualmente, tem se destacado para promover a literatura local e regional, dando voz a autores que expressam através de suas obras a riqueza cultural do Seridó e além. Então, o livro Seridó Saga, ele versa sobre a nossa cultura, a cultura seridoense, que é uma cultura singular, traz uma coletânea de autores, certo? Seridoenses ou não, mas todos têm alguma ligação com o Seridó. Traz um caderno especial com imagens coloridas de Fernando Chiriboga, Renomado Fotógrafo, que vem retratando a nossa região. E o livro, ele vai deixar para as futuras gerações de seridoenses, essa semente que é a preservação da nossa cultura. Em nossas mentes e em nossas memórias, As emoções, elas são a tinta da caneta que escreve a caderneta de nossas histórias. E ter autores, como nós estamos tendo aqui hoje em Acari, é guardar um pouco dessas nossas memórias em formas de emoções que estão ali grafadas, com tanto esforço da pesquisa, com tanto esforço de angarinhar recursos para imprimir livro, que não é barato ainda no Brasil. Mas é muito importante que nós possamos ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos binetos, a importância de ter em mãos esses livros, lê-los e compartilhá-los. É isso aí que a gente tem que fazer. Bom voto, meu Deus! Bom voto!